O início dos expedientes hoje, dia 26, começou às 11 horas horário local, com encerramento às 14 horas. Nas localidades em que as agências fecham normalmente até às 15 horas, o início do atendimento ao público será antecipado, de modo a garantir no mínimo 3 horas de funcionamento. As contas de consumo como água, energia, telefone e carnês com vencimento de dia 24 ou 25 de fevereiro poderão ser pagos sem acréscimos. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Os bancos ficaram fechados ontem, dia 25, e segunda-feira de carnaval. E aí Abertura